Tem que ver o que ela faz com o bumbum, de tão grande que é Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar pra tudo Ela bate palma, bate palma com o bumbum Ela bate palma com o bumbum, ela bate palma com o bumbum Aonde ela chega, o que enlouquece qualquer Escozão no funk da louça Ela bate palma com o bumbum, ela bate palma com o bumbum Ela faz isso aqui, olhando pra mim e olhando pra tudo Hoje é dia de festa, tô bebendo uísque com Red Bull